A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pancararus, caiapós, guajajaras, xinguanos Caigangues, craos, potiguaras, tupis Guaranis, articuns, cambiuás Carajás, parecis, funiós Ia no mamienauás Caxi, nauás, macurapes Nauquas, nhambi, quaras Jurunas, chavantes e ao alapitis Xucurus, tuparis, canendés Arauques, desanas, oés Nuquinis, cariris Quem já não foi Índio vai ser Será nessa terra Um só povo Na guerra e no amor Quem já não foi Índio vai ser Será Nessa terra Um só povo Na guerra e no amor Pari, capuz, anassés Aquauás, rupfidas Caxagós, barassanas Caxagós, barassanas Avas, canoeiros Irã, xis, cambebas Caixanas Matizes, miranhas Quazás, paiacus Mocuris O aços, cocais O aços, cocais Uruan, rãs Iecuanás, aconhãs Oitotós, oiampis Tirió, suruís Tabajaras Tapê, bastarianas Tabui, asticunas Tabui, asticunas Faraz Creme, bastem, arins Quem já não foi Índio vai ser Será Nessa terra Um só povo Na guerra e no amor Quem já não foi Índio vai ser Será Nessa terra Um só povo Na guerra e no amor Quem já não foi Índio vai ser Será Nessa terra Um só povo Na guerra e no amor Um amor de mentira Me fala De toda maravilha Que plantou O amor tem defeitos Que só Deus Pra consertar E se ele não der jeito Manda outro No lugar Um encontro da vida Com os desejos Da razão O ponto de partida O ponto de partida Para qualquer comunhão O amor tem o dom De quem vai Pra não voltar Vai Pra não voltar Vai E fica Tem uma pretensão Tem uma pretensão De quem vem Pra não ficar Vem Pra não ficar Amor é morte E perfeição Um amor sem mentira Me fartou Dessa melancolia Que alcançou A prece retraída No meio da procissão Já a caninha perdida Já a caninha perdida Feito cria em rejeição Um pedaço de vida Desmontada Completa A procura antiga O refúgio E partilha O amor tem o dom De quem vai Pra não voltar Vai Vai Pra não voltar Vai E fica Tem uma pretensão De quem vem Pra não ficar Vem Pra não ficar Amor é sorte De encontrar O amor A mentira E amor E amor Não tem grau De família E nem cor Cada um Cada um tem a mira Que pretende alcançar Mesmo que a pontaria Faça tudo se encontrar A verdade é mantida O mundo é um decreto Emissão E se for relativa Só o silêncio Tem perdão O amor O amor Tem um dom E quem vai Pra não voltar Vai Pra não voltar Vai Pra não voltar E ficar Tem um Tem uma pretensão Ninguém Ninguém vem Pra não ficar Ninguém vem Vem pra não ficar Amor Amor é corte E costura Tchau 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 Tchau